Um fracassado Zé Ruela, boca aberta, fracote, que não tinha nada. Um gordinho que sofria muito na escola, mas que parecia ter uma grande determinação. Um líder que ditava as regras deste local até que chegou o grande dia, o dia em que o pobre fracassado obteve o sistema. O frangote calabreso após receber tal poder destronou o líder e inclusive o trouxe para o seu lado, se tornando assim monstruosamente forte. Aquele gordola que sofria muito acabou despertando e em um certo momento se tornou o mais poderoso dessa história. O que é surpreendente. Mas com tantos altos e baixos nessa história, um novo inimigo surgiu. Inimigo esse poderoso o suficiente para destruir todos ao mesmo tempo. E ele nem era o mais poderoso dentro do grupo dele, tá? Ele era só o segundo em comando. Com isso, nós vimos o líder e número um do Colégio do Norte ligando para ele e mandando trazer o nosso protagonista. Mandando trazer o Jubileu da Regatinha até ele. Agora, frente a frente, com esse gigantesco monstro que comanda toda a Gangbook do Norte, lhe foi proposto a seguinte opção. Parceria Obutico, meu parceiro. Junte-se a mim e a minha Gangbook ou você irá morrer aqui mesmo. Já estava bom. Está meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Uuuui, serve. Rafosito de novo. E olha só quem voltou, né? Essa é o irmão. Nossa, o Jubileu da Regatinha. E a carta do Bigolim junto, que essa aí não pode fartar, rapaziada. Inclusive, eu acho que nós estamos mais perto do que nunca de pegar isso, né? Mais ou menos, mais ou menos. Mano, o Jubileu escapou de ir de arrasta para baixo para o top 2, para agora ir de arrasta para o top 1. Não está parecendo muito que a coisa mudou aqui. A situação continua a mesma, rapaziada. Então, o Jubileu invoca a sua nuvem, falando em voz alta que ele, quem virá para o oeste, ele diz isso porque ele copiará os poderes do cara com a nuvem, tá ligado? Uma baita estratégia, eu diria. Com isso, nossa nuvem encontrou um alvo para copiar e disparou em direção ao líder do Colégio do Norte. Jubileu já estava felizaço, mas a nuvem bateu no cara e foi repelida, rapaziada. O próprio sistema avisa que a nuvem falhou por razões desconhecidas. Com isso, nós descobrimos que o líder do Norte não pode ser copiado. Inclusive, meio pistola agora, ele pergunta, O que foi que você falou aí mesmo, Jubileu? Você disse que eu vou para o oeste com você? Agora deu carai mesmo, viu? O maluco fica lá encarando ele, até que a gente vê a mão dele tocando no chão prostrado agora, de joelhos. Ele diz que não percebeu com quem estava falando. Bem dizer, ele não liga mais para o orgulho, rapaziada, já que está tudo perdido, né? Inclusive, ele começa a falar que sempre foi o sonho dele estar na Gangbook do Norte e não sei o quê. Ele até pede para que o rapaz o permita ser seu humilde servo. E o líder diz que está ansioso para trabalhar com ele. É, está parecendo que as coisas não saíram tão bem assim, né, rapaziada? Mas vocês aqui teriam feito diferente? O cara falou, o butico ou virá aliado, velho? Não tinha muito pau de correr. Agora, onde o Jubileu estava hospedado, Geral entrou em pânico, falando que, então, ele entrou para a Gangbook do Norte mesmo? E ele disse que sim, já que ele não teve opções. E também, a ameaça era simplesmente de que eles seriam totalmente apagados. Óbvio que o cara ia aceitar. E é claro que ele fez isso pensando em toda a sua equipe, né? Em todos os seus amigos. No mesmo instante, ele começa a se desculpar, falando que deveria ser mais forte. A Haru, completamente triste, diz que, na verdade, a culpa toda é dela. E se não fosse por ela, nada disso teria acontecido, o que deixa todos completamente comovidos com isso, né? E isso faz ela falar que sairá da equipe, mano. O Jubileu mandava fazer silêncio, perguntando por que ela vai sair. Ele disse que ela não deve chorar pelo leite derramado, que ela sair agora não vai resolver nada. E que, inclusive, a culpa foi dele por ele não ter sido forte o suficiente. Em certa parte, tá certo, né, rapaziada? Mas a real é que os caras eram fortes demais, pô. O Jubileu disse que tá tudo bem, já que acabou assim. Ele falou que queria juntar as Gangbook, mas acabou sucumbindo pro Norte, né? Não teve jeito. Ele sabe que isso é patético e não quer mais falar sobre esse assunto, tá ligado? Isso está além das capacidades dele, então ele diz que deixará o Oeste aqui. Ele fala que todos estão livres pra sair agora. E com ele tendo dito que sairá, meio que os caras falam que ele não pode mais dar ordem agora, porque agora não vale mais de nada, né? Então eles decidem se vão sair ou não. No entanto, o sistema avisa que a lealdade de ambos aumentaram ali, o que significa que eles respeitam o Jubileu por essa decisão, né? E a missão já tava bem próxima de se completar, rapaziada. Mas na cabeça do Jubileu, ele pensou que o pessoal tava gostando dele perder pro Norte, tá ligado? Então agora, no prédio da Gangbook do Norte, o líder tava pensando, olhando pela janela, até que Daniel chegou questionando e falando que não consegue entender. Embora o Jubileu ainda seja fraco, ele pode se tornar uma ameaça no futuro. Então por que que o líder o deixou ir? É porque eu quis, Daniel. Você pode ir lá e denunciar, tá bom? Mano, na real, ele só botou o pau na mesa e falou que é isso mesmo, fi. Quem que te disse também que você pode tá questionando minhas decisões aí? Você tá maluco, meu parceiro? E aí ficou por isso, né? Faz o F, Daniel. Rapidamente os boatos se espalharam, já chegou no ouvido do Douglas. Inclusive o boato descreveu de que ele teve que se ajoelhar e implorar pro líder do Norte, tá ligado? E na cabeça do Douglas isso não fazia muito sentido, né? Na verdade, geral, ali tava em choque, mano. Depois de mostrar toda aquela determinação, ele realmente só ia parar agora? O que que tá acontecendo, Jubileu? Fala pra nós. Você não vai mais botar o Jubileu pra fora, cruzar a regatinha e sair no soco? Até na própria escola dele, os estudantes já estavam falando sobre isso aí, tá ligado? Jubileu mamou. Teve que se ajoelhar e implorar pela vida dele. E um tempo depois, caminhando ali, pensando nas coisas, ele acabou sendo parado pelo nosso Verrugas. Ele veio até aqui pra falar que se o Jubileu não vai mais unir as Gangbook, não tem mais o porquê ele tá no time. Então ele tá saindo fora. Isso pegou o Jubileu de surpresa. Ele já ia falar um monte de coisa ali, mas o Jubileu segura ele e fala pra ele esperar um pouquinho, meu parceiro. Deixa eu falar umas paradas aqui antes de você decidir, tá bom? Naquele dia que ele se humilhou e falou lá que o sonho da família dele era ver ele na Gangbook do Norte, tá ligado? Nada a ver, mano. Ele falou que tava ansioso pra trabalhar com o líder do Norte. No entanto, ele falou para o cara que ele tinha um pedido a fazer. Ele quer acabar com a guerra contra a Gangbook do Leste primeiro. Ele ficou lá alegando de que o líder do Norte não precisava sujar suas mãos, nem se incomodar com isso. Era pra deixar as coisas pra ele. E inclusive, ele pediu um pouco da força do Norte pra ajudar ele nessa parada. E terminou dizendo que não se pode usar a mesma faca pra matar uma vaca e uma galinha. Tem sentido essa analogia aqui, rapaziada? Eu não entendo muito nesse negócio de matar bicho, não. E o líder simplesmente disse que tá bom. Ele entende. Pra resumir, o Jubileu tá falando pro Verrugas ali que ele tá fazendo uma tática. Onde ele derrubará o Leste sem nem precisar sujar as mãos. E no final, quando isso acabar, ele vai trair o Norte. Mano, o Verrugas, que é o estrategista, travou nessa hora. Ele começou até a se perguntar se ele era algum tipo de general do exército ou alguma coisa assim. Então, se prostrando completamente, ele diz que manterá a sua lealdade eterna para o Oeste. É, uma nova esperancinha tá chegando, hein, rapaziada? Se vai dar certo, eu não sei, né? Mas tamo aí, tentando. Mano, só o Daniel já bagaçou o Jubileu, velho. Imagina o colégio todo, tá ligado? Mas tem muito o que evoluir ainda, meu parceiro. Ah, e cês lembram que ele ganhou uma carta por sobreviver numa porradaria com o Daniel lá? A carta que ele ganhou se chama Bem-vindo, Encarar. A melhor carta de nível Grão Mestre deseja ir até você. Tá na hora da gente saber umas verdades, hein, rapaziada? Ele já foi logo ativando a carta de Bem-vindo, até que um tempo depois, o sistema estava falando que ele realmente ficou mais forte. Não é mesmo, Jubileu da Regata? A carta foi logo perguntando se ainda lhe restava alguma dúvida e ele disse que sim. Depois que ele derrotou o Sul, ele ficou com muitas dúvidas e ele quer conversar novamente com aquela voz lá que ele falou da última vez. Ele sabe que a carta que está falando com ele agora não é a mesma daquela vez e ele quer falar com aquela. Então o sistema novamente fala que entende e pergunta sobre o que ele gostaria de conversar. E o Jubileu diz negócios. Ele percebeu algo depois de encontrar com a Gangbook do Norte, então ele diz que quer fazer um acordo com o sistema. O sistema ficou surpreso com isso, pensando que nunca que ele diria algo assim, né? No entanto, ele aceita e diz que vai conectar ele com aquela pessoa que conversou com ele da última vez. E é então que a voz volta até ele, falando que ele realmente conseguiu destruir a Gangbook do Sul. Ele já foi logo perguntando se a carta esqueceu dele ou algo assim, já que ele havia prometido que confiaria nele quando ele unificasse as Gangbooks. E agora que ele derrotou o Douglas, só falta o Han no jantar. A carta diz que claro que não esqueceu, mas o Jubileu diz que há um pequeno problema agora. Ele teve que ceder e ir para a Gangbook do Norte por causa do líder deles. E ele explica que não fez isso porque queria. Ele tentou copiar o cara, mas não deu certo. Então não teve escolha, a não ser se ajoelhar em frente ao cara. Ele também explica todo o plano, falando que vai pegar o poder do Norte para esmagar o Leste. Mas ele não faz ideia do que vai fazer depois disso. Ele não faz ideia de como pode superar o poder monstruoso do Norte. Então ele fala que a carta precisa ajudá-lo. Me empreste sua força. A carta entendeu os motivos dele, mas perguntou o porquê que ela deveria fazer isso. E o Jubileu fala para ela pensar bem, já que o motivo dele entregar as missões a ele não é totalmente por causa dele. Na verdade, o motivo dele continuar enviando missões não tem nada a ver com ele. Com essas missões, é ele quem está tentando impedir que algo aconteça, não é mesmo? O sistema elogia, falando que ele é mais inteligente do que parece. E ele diz que sim, é verdade, mas ainda há muitas coisas que ele não pode contar. No entanto, eles podem continuar com essa relação de troca de favores. Então a carta diz que o Jubileu deve ter ficado frustrado com o poder monstruoso da Gangbook do Norte. Mas com as palavras que ele acabou de dizer, sim, ele convenceu a carta Grão Mestre a ajudá-lo. Ele irá lhe dar um bônus especial e fará com que uma de suas cartas atinja o nível máximo, rapaziada. Ai, meu Deus. Cadê a carta do Bigulim agora, tá ligado? Porque tipo assim, vamos supor que nós dropamos a carta do Bigulim. Aí ela veio debufada, ela é uma carta de bronze e aí ao invés de crescer 3 centímetros, ela cresceria, sei lá, meio centímetro ali. Vai, vamos ser justos. Se ele tivesse essa carta agora, ele podia pedir para a carta Grão Mestre usar essa e levar ela para o nível máximo, tá ligado? Quanto que ia aumentar, véi? 30 centímetros? Carai! A carta Grão Mestre já foi logo falando para ele fazer a escolha da carta. Qual das cartas ele deseja levar ao nível máximo? Só fartou ter a do Bigulim agora, rapaziada. Não. O seu estoque de cartas nesse momento é gigantesco, né? E Jubileu diz que escolherá. Escolherá uma carta que eu vou falar depois, porque agora vai mudar de cena. Então cortamos para o Verruguinha falando que eles vão começar uma reunião agora. A partir de hoje o Oeste vai se tornar parte do Norte e o Oeste tá ferrado. Pode ser até estrupiado aí. O objetivo continua o mesmo, né? Tentar juntar as escolas tudo, mas tá difícil essa bodega. E bem dizer, eles queriam atacar o Leste agora. Mas se fizer isso, depois que acabar com o Leste, eles não vão ter força para revidar o Norte. Então, calma um pouco. Até que do nada eles decidem olhar para trás. E a Raruzinha tava toda tristonha, mano. Os malucos já falaram logo que ia ter que animar ela, né? Aí começaram a jogar ela pra cima. E depois deixaram ela cair no chão. Obrigado, Jubileu. Até que de repente do nada o Verruguinha fala que eles precisam de dinheiro. E que vai precisar talvez pedir para o Líder do Norte, não sei o que. Mas o Jubileu pega no ombro dele e fala que tá tudo certo, meu parceiro. Eu já arrumei um trampo pra nós. Nós vai vender metafetamina num trailer. Depois disso aí o Jubileu voltou pra casa, né? Tirando seus tênis, ele começou a perguntar se tinha alguém nessa casa. Que se for um ladrão é melhor sair logo. Já que se o ladrão sair agora, ele vai poder pegar leve, não sei o que. Mas mano, vocês botam a fé que o cara falou isso aí só pra ver se tava sozinho em casa pra poder usar o sistema? Eu acho que o Jubileu é meio esquizofrênico, né? E agora sim nós vamos revelar que carta que o Jubileu botou no máximo, rapaziada. E a carta que foi para o máximo foi simplesmente a carta da nuvem. Agora o homem pode convocar cinco nuvens com habilidade de copiar outras habilidades. Olha só. Realmente foi uma boa escolha da parte dele, né? Ativando a carta de nuvem, a gente já pode ver que uma delas apareceu. A nuvem que é bem bonita, né? Apareceu a nossa nuvenzinha e mais quatro, rapaziada. Agora o bagulho ia ficar louco, hein? Se uma já tava bom, imagina cinco agora. Agora o bagulho ia ficar louco, meu parceiro. Finalmente o Jubileu vai fechar o harem dele, eu acho, né? E a primeira nuvem lá ficou toda felizinha, mano. Porque agora ela vai ter amigas, diz ela, tá ligado? E tudo isso leva o Jubiloso aqui a pensar que ele precisa nomear essas nuvens agora. Senão uma vai ficar chateada quando fala errado o nome da outra, né? Então chegou a hora de começar a copiar, rapaziada. E além do sistema ter concedido a ele essa opção aí de botar uma carta no máximo, ele também forneceu uma informação muito importante. Informação de que o despertar do Jubileu ainda não terminou. Inclusive isso é apenas o começo. Literalmente não há limites para o despertar. O sistema só pede para que o Jubileu não se preocupe, já que ele ainda não recebeu nenhuma carta mestre. Essas são as cartas que se destacam e dão a você uma verdadeira força. No dia que ele receber uma carta mestre, ele finalmente poderá lutar contra a Gangbook do Norte. A carta esticou a mão para o Jubileu, ele já queria o braço, já queria saber quando, como que ele vai ficar mais forte, aonde... Mas o sistema avisa que a ajuda acaba aqui. Ele já recebeu benefício demais, então tá na hora de terminar esse encontro. E assim o sistema foi embora. No outro dia na escola, o Jubileu estava pensativo, pensando que queria se encontrar com a Cartagrão Mestre de novo, né? Ainda mais depois que ela disse que tudo isso era apenas o começo para ele. O Jubileu estava lá pensando na morda cabrita, quando a gente pode ver que alguém do lado dele está meio curioso olhando para ele ali. Na cabeça dela, ele parece estar de mau humor esses dias aí. E deve ter acontecido alguma coisa com ele, né? E é claro que os rumores de que ele se rendeu para a Gangbook do Norte também já chegou nela. Como sempre, ela dá uma de tsundere, falando que não se importe, não sei o quê. Mas do nada ela fala que comida apimentada é a melhor coisa, quando se está deprimido e que ela tem macarrão e não sei o quê. Então ela chama o Jubileu e pergunta se ele quer ir na casa dela depois da aula para comer. E é para comer a comida apimentada, seu safadinho. Para de pensar a maldade aí. O Jubileu fica surpreso. Pô, na sua casa, minha filha? Você tem certeza? Por que eu iria na sua casa? E ela fica surpresa, né? Na verdade, ela começa a ficar pistola já. Foi só então que ela acabou de perceber o que ela perguntou para ele, tá ligado? O que ela acabou de falar para ele, mano? Então o sistema criou uma nova missão principal. A missão de beijar Baik Chairin. E agora o beijo não pode mais ser indireto, tá? Não tem esse negócio de beijar canudinho não, meu parceiro. É o famoso beijo lingual. Aí o Jubileu já deu aquela travada de leves, né? Inclusive, essa é uma missão principal, rapaziada. Não tem opção de ele não fazer. Ou faz ou perde o sistema, tá ligado? Aí toda coradinha ela fala que, na verdade, se ele estiver com fome, ele pode mesmo vir na casa dela. É hoje, Jubileu, caralho. Nem o sistema não está querendo ver o Jubileu encalhado, morrendo verde, tá ligado? E esse aqui era o tal prato picante que ela falou. Isso aí era algo que ela fazia sempre para as amigas dela, tá ligado? Diz ela que as pessoas falam para ela que se sentem muito melhor depois de comer essa comida que ela faz aí. Mas convidou o grande Jubileu para a casa dela para comer isso? Agora, nesse momento, ela está em casa, pensando que ele deveria ter negado. Não é possível que ele vai mesmo vir aqui para comer, né? Até que, de repente, o celular toca. Era o nosso grande Jubileu falando que estava aqui na frente, perguntando se ele podia entrar. Mano do céu, ela ficou toda coradinha. Pensando que realmente chamou um garoto para a casa dela, tá ligado? Jubileu já foi logo entrando, meu parceiro. Já tirou o sapatinho na porta. Bora, cadê o rango? Ela estava toda nervosa ali, mas pediu para ele entregar a mochila que ela ia guardar. Rapaz, já está parecendo um casalzinho para mim, hein? Até que, do nada, o Jubileu chega bem pertinho, perguntando por que ela está assim. É óbvio que é vergonha, né, caralho? O Jubileu é muito tapado mesmo, velho. Agora, assim, o Jubileu estava descalço e estava andando meio torto pela casa. De repente, ele começou a pensar, mano, desaprendi a andar. Será que isso era nervosismo, tá ligado? Por que ele foi entrar na casa de uma mulher, assim, do nada? E começa a ficar mais nervoso ainda depois de lembrar da missão principal, né? De dar umas bitoca nela. Enquanto ele se sentou, ele foi perguntando se ela precisava de ajuda com alguma coisa. E, rapaziada, abai aqui em casa, eu tenho que falar para vocês, hein? Opa, pacapê do meu sonho. Olha, vixe, Maria, é muito gostoso. Ela, coradinha, só pede para ele pegar um prato para ela. E lá vai ele pegar, mas também não é como se ela não conseguisse, né? E enquanto pegava o prato, ele diz que só pelo cheiro, ele já imagina que deve estar uma delícia esse rango que ela faz ali. Aí, do nada, ela chega pertinho dele e pergunta se ele acha que está gostoso. Rapaz do céu, isso aqui está me dando uma vergonhinha alheia, baseada. Jubileu não serve para essas coisas, mano. O negócio dele é arrebentar a figurante no soco, não adianta. O negócio dele é cruzar a regata e passar vergonha na rua, não em casa. Do nada, ela já corou mais e falou que acha que é melhor ele esperar sentada. E ele concorda ainda. Eu acho que eu vou ali, sentar ali e esperar, né? Agora, quando o rango está pronto, ela fala que ele pode comer. A comida, tá? Enquanto ambos comiam ali, ele estava elogiando, falando que não sabia que ela sabia cozinhar bem assim. Já ela manda ele calar a boca e comer logo, miserável, vai? Vê esse negócio na boca? E é o que ele vai fazer, mas ele só não entende por que está tão vergonhoso toda essa situação aqui do nada, né? E aí ele comeu, rapaziada. E ficou surpreso, falando que isso é gostoso bagarai, meu parceiro. Ela apoiando os seus airbags em cima do seu braço, pergunta se ele realmente gostou. E ele não sabe nem como que isso pode ser tão gostoso assim. Perguntando até mesmo se ele botou um tipo de droguinha ali dentro para viciar ele. E falando que ela poderia até vender isso. Mas ela deu risada, falando para ele não exagerar. E pronto, acabaram comendo e lavando tudo. Depois disso, ele elogia, falando que realmente estava muito bom. E perguntou onde é que ela arrumou a droguinha para botar dentro da comida. Porque deixou ela puta, falando que não botou nada, véi. Você está louco da cabeça. Mas também perguntou por que ele lavou a louça, né? Pelo menos o Jubileu é educado, né, rapaziada? E agora parece que chegou a hora dele ir embora, né? Chega de ficar na casa dos outros. No entanto, ele lembra que recebeu aquela missão. Então como ele vai fazer isso, véi? Ela fica ali perguntando se ele sabe o caminho e não sei o que. Não sabendo o que fazer, né? E acabam se despedindo ali. Ele já estava saindo agradecendo pelo dia de hoje, falando para ela descansar bem, que eles vão se ver na escola, não sei o que. E ela fala que está tudo bem. Inclusive, fala para ele não arrumar confusão na rua, né? Só que do nada a gente corta para ela no banheiro, no celular, falando para alguém que o Jubileu estava na casa dela e essa pessoa estava gritando com ela ainda. Essa pessoa era sua amiga, chamando ela de safada, perguntando se ela ia até o final com o Jubileu hoje. Mas, mano, ela estava em choque, não sabia o que fazer. Ela está tão envergonhada, tá ligado? Até que a amiga dela falou para ela se jogar. Minha filha, se tu gosta do Jubileu, pega no Jubileu. Ela fala que esse guri é tão idiota que ele não deve ter percebido ainda. Então, se ela gosta dele, ela tem que dar o primeiro passo, senão ele nunca vai perceber, tá ligado? O cara é burro, de natureza já. Ele só sabe brigar. É uma mula. Inclusive, a amiga diz que ouviu falar que a Yang Soha estava dando em cima dele, a loirinha, tá ligado? Você vai mesmo deixar ele ser roubado de você? Então, voltando para a cena onde eles estavam se despedindo, mano, ela chama por ele. E pergunta se ele não quer assistir um dorama com ela toda envergonhadinha, tá ligado? Parece que eles ligaram a TV onde estava um cara cortando o cabelo de um careca. O Jubileu estava sentadinho, um pouco longe, assim, né? Meio assistindo mesmo, eu acho. Até que ele começou a tentar entender a situação de que ela pediu para ele voltar e sentar. Mas o que ele vai fazer agora? Até que, do nada, ele sentiu que ela estava tocando na mão dele, tá ligado? Ele já entrou em choque, mano. Ele começou a pensar até se ela não tinha percebido que estava fazendo isso, tá ligado? E perguntando se ele deveria tirar a mão. Até que, do nada, ela chama ele de novo. Perguntando se ele também assiste esse tipo de dorama. E ele diz que sim, mano. Ele gosta bastante desse dorama, já que é a história de dois amigos que se apaixonam. Ué, não era o cara cortando o cabelo de um careca? Já o Jubileu diz que ele acha isso uma besteira. Porque como que alguém poderia se apaixonar por um amigo? O que leva ela a falar que discorda dele, já que ela não acha isso estranho. Pera aí, então você namoraria com um amigo? Se eu gostar dele, sim. Ela vai falando que esse negócio de amigo, no final, não passa de uma relação de um menino e uma menina. Então, se um se apaixonar pelo outro, vai mudar tudo a situação. E lembrando das palavras de sua amiga, ela pergunta pro Jubileu. E se eu tivesse interessado em você? Ele retirando a mão, fala pra ela parar de brincadeira. Como você poderia ter interesse em mim? Você não pode sair brincando com alguém assim. O que deixa ela confusa. E aí, o jogo virou. Ela perguntou o que que ele acha dela. Ele falou que ela é bonita, é muito popular no Instagram e também é bem popular na escola. Então, por que que ela teria algum interesse nele? Até que ela fala, ô amigão, pera aí. Tu é lerdo demais, meu parceiro. Tu é muito burro. Eu, eu sou lerdo? Ele já ia perguntar o porquê que ele era lerdo. Quando, mano, você está ligado o que que aconteceu, né? Ai, meu Deus do céu. Ela tascou um beijão nele de verdade, meu parceiro. Nossa Senhora, finalmente saiu um beijinho nessa obra. Aí, ó. Sinto muito, rapaziada. Aqui, enxipava ele, caloeirinha, com a sorra, faz o F, tá? Aqui é a Timbaeque, cara. E o beijinho durou um tempinho, tá, rapaziada? Não foi só uma bitoca, não. Tá certo que ela pegou ele desprevenido, com o zóio aberto, né? Mas que vale a intenção, né? E depois do magnífico beijo, ela fala que ele não faz ideia de quantos sinais ela já mostrou pra ele. Inclusive, ela diz que esse foi o primeiro beijo dela, chamando ele de idiota. Com isso, a nossa missão principal de beijar Baeque Chairin foi cumprida, rapaziada. E não foi indireto dessa vez. Dale, caralho. Missão completa com sucesso. Mas depois disso, ela pediu pra ele, se ele não podia ir pra casa agora, provavelmente não sabe unifiar a cara de vergonha, né? E agora, sentadinho num parque próximo ali, ele começa a pensar, mano, isso realmente é possível? Ela me beijou mesmo? Aquela Baeque Chairin vê ele como um homem? Mas daí de quando ele começa a se questionar? Inclusive, já começa a pensar no beijo que deram, véi. Nossa senhora, essa relação vai ser da hora. E com isso, uma nova missão foi criada, rapaziada. Jubileu já pegou logo pra ver o que que era. E, novamente, ficou surpreso, né? Porque o sistema queria era que ele formulasse uma ideia de negócios com a Baeque Chairin. Rapaz, o sistema quer que ele vire um delinquente e ainda leve a namorada junto pro buraco. Esse sistema aí é um pilantra também. O Jubileu, nessa hora, já começa a imaginar ela de avental entregando os bagulho. E eu tenho que admitir que, realmente, eu compraria. Vocês comprariam? Ele pensa que, realmente, isso iria vender bem, já que o takoyaki dela é bom lá. Não sei se é takoyaki o nome disso. Alguma comida xing-xong-nez aí. Grilo à parmejana. No entanto, depois de tudo aquilo que rolou, como que ele vai falar com ela sobre isso? Agora, tá ligado? E, mano, realmente, vai ser difícil, tá? Ambos estão pensando no que que vai acontecer entre eles agora. Como que eles vão se falar? Então, no outro dia, no colégio, ela puxou uma cadeira. Mas, nesse momento, ela disse que não consegue nem respirar direito. Se lembrando do que aconteceu no outro dia, ela já começou a tocar nos lábios, perguntando o que que foi que ela fez, tá ligado? Você fez algo que deixou nós felizes, viu, Baeque? Parabéns. Se não fosse tua mula do Jubileu, eu ia estar aí comendo merda até agora. Obrigado. Ela tava pensativa, pensativa, até que, do nada, o Jubileu dá um oi por trás. Tadinha, velho. Ela não consegue nem olhar pro rosto dele direito. Então, o professor chega e fala que é pra geral sentar. E, como sempre, eles sentam juntos, né? Normal agora. Senta em dupla. Mas o boteco tá que não passa numa aguia, velho. E, na cabeça dela, ela começa a imaginar que eles ainda estão se beijando. Ela sente como se estivesse ainda, tá ligado? Então, do nada, ela pergunta se ele chegou bem ontem em casa. E ele diz que sim. E, toda envergonhada, ela pergunta se ele contou pra alguém sobre o beijo deles. Mas, logo que se arrepende, pede pra ele esquecer sobre isso aí. Até que, do nada, o professor aponta pra eles e fala pra eles pararem com essa conversinha aí no fundo, casalzinho. Mas, sabendo que não dá pra falar muito por causa do professor, ela escreve perguntando o que ele sente por ela. Isso pegou ele meio desprevenido. E ela fica lá esperando a resposta, né? Rapaz, a menina é insistente, hein, cara? Mas eu gosto disso, porque senão o Jubileu era uma mula que não ia conseguir fazer nada. Ele já vai logo falando que ela é bonita, é popular. Mas ela fala, pô, não tô falando disso, meu parceiro. Quando você me vê, você fica nervoso ou alguma coisa assim? Ele começa a pensar nervoso. Então, ela vai e pega na mão dele. Rapaz, a menina é muito atacante, velho. Ele já trancou o botico na hora. E, toda envergonhadinha, ela pergunta se ele não fica nervoso. Até que ele chama por ela e ela diz sim. E ele fala que tem que contar uma coisa. Pensei, pronto, vai ter atitude esse moleque. Vai brilhar agora, Jubileu. Mostra pra nós. Então, depois da aula, ela já foi logo perguntando o que ele queria dizer. Ele travou como se estivesse enfrentando um grande oponente em sua frente. Ela pensou, pô, ele vai finalmente se declarar pra mim. Obrigado. Mas ele pergunta se ela não quer abrir um negócio com ele. Mano, a mulher bugou, tá ligado? Como assim um negócio? Ele fala, você tem um tenkobaki muito gostoso lá. Comida apimentada, delícia. Vamos vender essa receita. Vamos montar uma lanchonete, eu e tu. Ele já começa a explicar que no começo ele pode financiar essa ideia. E não sei o que, não sei o que. Até que ela pergunta se ele chamou ela aqui pra isso. E ele fala que sim, foi pra isso. Vamos abrir um negócio. Mas ela já meteu um soco na boca do estômago dele, velho. Eu acho que ela bateu mais forte que o Douglas que tava batendo no último vídeo, tá ligado? Ele fica lá gemendo de dor, falando que foi bem na boca do estômago. E ela indo embora, diz que não tá interessado em nada dessa merda aí. E tchau, parceiro. Fica aí, seu merda. E foi o que ele fez. Ele sentou lá no cantinho. Mas de volta, começou a se lembrar do beijo. Como também é a primeira vez dele, ele não faz ideia do que ele sente. Ele não entende os próprios sentimentos, tá ligado? No entanto, a rapaziada, a missão foi completa, de falar com ela sobre um negócio. Aí disso aí, o protagonista entende, né rapaziada? Mexer com o sistema. E então mudamos pra ele falando com o Verruguinha, falando que iam abrir uma lanchonete. Perguntando o que ele achava, falando que o takoyaki dela é muito bom e não sei o que. Mas o Verrugas fala que, pô, mesmo que seja muito bom, não vai ser tão fácil abrir uma lanchonete. Já que isso vai exigir muito estudo e entendimento de negócios, além de ter uma boa área comercial pra isso. O Jubileu fica impressionado. O cara sabe de tudo, pô. Você pergunta qualquer coisa pra ele, ele já sabe. Parece um Google humano. Inclusive, ele termina que o mais importante de tudo eles não têm, que é o capital pra abrir isso aí. Dinheiro, né? Não tem mão de obra. Mas ele diz que vai continuar com o plano dele. Inclusive, vai conversar com a Baeke Shailin sobre isso depois. Eles já estavam quase concordando que o negócio deles seria usar a Baeke pra vender uns bagulho ali, né? Fazer uma lanchonete. Até que alguém chega correndo falando que encontrou ele. Jubileu já pergunta o que aconteceu. E, mano, como sempre, é um baita problemão. O Joyon, líder do Colégio do Norte, está te procurando, Jubileu. Putz grila. Jubileu levantou assustado sem saber o que ele queria. Mas o Verrugas ali no canto já fala que ele sabe bem o motivo. O cara veio até aqui pra fazer ele acelerar as coisas. Ele fez um pacto com o líder do Norte pra arrebentar o Colégio do Leste. E, então, chegou a hora de ir atrás da Gangbook do Leste, meu querido. E mudando agora pra Gangbook do Leste, onde é a escola do Rano Jantar. Ele estava falando que a Gangbook do Oeste está vindo. E ele estava falando isso pra rapaziada dele. E lembrando eles de quem são seus oponentes, tá ligado? O cara que riu do cabelo vermelho vai cuidar da Haru. O maluco que parece um velho delinquente vai brigar com o nosso Yakuzinha bolado. E esses dois aí são o top 2 e 3 do Colégio, tá? Duas máquinas de guerra. O Douglas vai cair na porrada com o nosso Gorra Jun. Isso aí eu quero ver, tá? O bagulho vai ser sinistro. E o Rapunzel ali vai ter umas tarefas especiais pra ele. Claro que o Oeste não está vindo diretamente pra cá agora, assim, tão fácil. Até porque eles reforçaram muito as fronteiras, né? Pra não deixar os caras invadir muito fácil. E meio que ele já deduziu ali que o Jubileu vai vir pelos lados. Então, eles vão usar isso contra ele. Ele já estava falando que essa é uma guerra ganha. Quando alguém chegou pelas costas correndo apavorado ali. O cara chegou avisando que a Gangbook do Oeste acabou de quebrar as fronteiras dele. O que deixou o Rano Jantar desconcertado. Pô, por que que os caras fariam algo tão burro assim, né? Tão estúpido. E perguntou quantos são e quem está no comando deles. O maluco deu uma travada pra responder, tá ligado? Porque essa multidão de gente aqui estava lidando só com o Jubileu da regatinha sozinho, rapaziada. O maluco foi sozinho no território inimigo. Claro que, como sempre, isso foi uma ideia do Berrugas, né? Bem dizer o plano dele é que o colégio deles do Oeste está com a moral muito baixa. Então, meio que o Jubileu tem que ir lá e mostrar quem é que manda. Ele próprio tem que ir lá com suas próprias mãos e levantar a moral do time. Agora, no território do Oeste, os caras estão ali zombando dele. Falando que não é esse maluco aqui que prepara o rango do top 1 do colégio do Norte lá. Mas o Jubileu veio aqui pra mostrar o motivo dele perder para Joion, o líder do colégio do Norte. E já veio arrebentando o cara numa porrada, mano. Haviam pelo menos 30 cabeças ali. E o Jubileu falou que ia aproveitar muito bem essa brincadeira. E já foi logo ativando a sua carta de 1 contra 1. Carta essa que aumenta a estatística dele de acordo com o número de oponentes, tá ligado? Ou seja, essa carta vai dar um belo dum buff agora, né, rapaziada? Jubileu agora está maior do que nunca. Se a gente olhar pro status dele aqui, rapaziada, o cara tá big, tá? Vai dar uma bela de uma amassada na rapaziada. Geral ficou com o botico na mão depois do Jubileu mostrar suas garras, né? Mas o Gordong estava no meio ali e começou a falar... Você está com medo de quê, filho? Bora pra cima, né? É uma pessoa só. E aí todo mundo começou a vir pra cima dele ao mesmo tempo, véi. O primeiro veio pra dar um socão nele. Mas levou uma porrada que chegou a levantar do chão, véi. O segundo tentou dar um soco direto ali enquanto o primeiro ainda estava voando. O Jubileu só catou ele pela cara e explodiu ele no chão enquanto desviava de uma voadora, mano. O Gordong ficou impressionado porque o cara não estava usando nem boxe nem taikyon, né? Que é o comum dele usar. Então ele começou a pensar que o Jubileu estava guardando suas habilidades por pensar que eles eram fracos a esse ponto pra nem precisar usar. Isso deixou ele pistolaço e começou a vir correndo pra cima. E com esse status aqui ainda. Num frame o Jubileu estava com o pé na cara dele e estava tudo certo. No outro frame o pé continuava na cara, mas ele estava de cabeça pra baixo. Mano, o maluco foi explodido num chute na cabeça, véi. Mas também com esses status aqui fica meio complicado, né, Jubileu? E era isso que estavam reportando pro Ranul Jantar agora. Ouvir essa parada faz ele lembrar da sua aliança. E lembrar também que ele não era tão forte assim antes, né? E agora o cara estava falando pra ele que ele está derrotando uma equipe inteira sozinho e esmagando ela? O capanguinha dele estava desesperado falando que eles precisavam de um plano urgente. Que o cara é muito monstro até que o Ranul Jantar segura ele pela cabeça, véi. E manda ele calar a boca. Falando que se o Jubileu não vai parar, eles dizem, então vamos montar uma emboscada pra pegar ele? Até que de repente outro vassalo chega com um celular na mão ali falando que é o velho lá falando que quer falar com ele. Atendendo o celular, ele diz que acabou de chegar no local. E parece que o Jubileu passou por aqui e fez um massacre. Ele não está nesse lugar. A única coisa que restou aqui foi dezenas dos melhores soldados dele jogados ao chão igual bosta. Agora eles não fazem ideia do porquê que o cara recuou, né? O maluco fala que tem uma coisa que não faz sentido, que é por onde que ele passa, ele arrebenta quase todo mundo. Ele deixa só alguns inteiros. Na verdade, não está completamente inteiro, mas ele deixa consciente pelo menos, né? Me ajuda aqui, pô! E isso tudo fazia parte da estratégia do nosso Berrugas ali. Falando que o Leste deve estar achando algo estranho agora. O Jubileu só queria saber se isso era bom enquanto uma missão secundária foi criada. E essa missãozinha era simplesmente de acatar ali o plano do nosso Berrugas, né? A ideia dele desde o princípio é acabar com essa guerra sem muito derramamento de sangue, tá ligado? Então ele fala pro Jubileu apenas assistir enquanto a Gangbook do Leste cai sozinha. Nesse exato momento ele fala que o Han no jantar deve estar tentando entender o que está acontecendo. Tentando adivinhar o plano dele. Mas mesmo assim ele não conseguirá e o plano dele já está começando. Então de repente chega outro maluco gritando ali que eles têm um problema. Toda vida é assim, né, rapaziada? Dessa vez a Gangbook do Norte está atacando, tá ligado? O próprio irmão da Sorra lá, o Nietzsche, começa a meter ele porrada em todo mundo, filho. Agora sim o Han no jantar começou a perder os cabelos. Até que uma nova informação chega e buga ele ainda mais, mano. A Gangbook do Norte simplesmente parou o ataque. Parece que o irmão da Sorra ali recebeu uma ligação e parou de atacar do nada, tá ligado? E assim eles simplesmente recuaram. O Han no jantar começou a se bugar todos sem entender o que estava acontecendo ali. Até que ele escuta vindo de trás deles de que o Oeste já é forte o suficiente e agora eles ainda têm o Norte com eles. Se virando ele entende que os homens deles estão completamente em choque, mano. Estão tudo se tremendo ali, tá ligado? Falando que o Oeste vai cair. E sim, esse era o plano do Verrugas. Uma operação de rendição. O Jubileu diz que o Han no jantar não vai se render tão fácil assim, né, mano? Aí o Verrugas diz que sim, realmente. Mas toda a Gangbook do Oeste tirando ele fora irá se render. Primeiramente eles vão se surpreender com o poder do Jubileu. E deve estar todo mundo com medo de enfrentar ele, tá ligado? Então na próxima rodada chegou o Norte esmagando eles também muito facilmente. O que faria causar pânico e deixar todo mundo com o botico na mão querendo se render. Ou seja, de acordo com ele, o Han no jantar não terá ajuda e então ele terá que se render. Não vai ter outra opção. Eu particularmente achei uma bela de uma bosta, tá? Pra mim o negócio era ir arrebentando um pulo no soco mesmo e chegar no chefe. Acabou. Não tem outra opção. O Douglas tá falando nesse momento que o plano do estrategista do Jubileu lá, o Verrugas, é bem claro pra ele. Foi por conta dele que a Gangbook do Sul caiu, tá ligado? Toda vez que o estrategista do Sul montava um plano, era ele quem estragava tudo. Então com raiva ele diz que se ele tivesse primeiro esmagado o estrategista, a Gangbook do Sul ainda estaria de pé. O que leva ele a perguntar pro Han no jantar o que ele vai fazer, já que a moral do Leste tá no chão agora. E ele tava bem de boa, sentadão, dando um trago ali, tá ligado? Mas não é, rapaziada. E sorrindo ele simplesmente diz que vai mostrar pra eles. Vai botar o pau na mesa e mostrar a força do Leste. Nesse momento, o Verrugas e o Sem Sobrancelha tava de boa lá no colégio, esperando os planos entrarem em ordem, né? O que levou o próprio Verrugas a perguntar onde é que eles estão agora. E eles tão todo mundo seguindo o plano de acordo com o que foi ordenado, obviamente. Os únicos que não estão fazendo nada, estão só no centro esperando tudo acabar, é ele e o estrategista, tá ligado? Até que do nada ele se surpreendeu. Porque um dos malucos simplesmente caiu na frente dele do nada. Ele já entrou na frente pra defender o Verrugas, né? E quem entrou ali foi o Ryu, falando que eles foram muito descuidados com a retaguarda. Tudo isso me levou a pensar, pô, mano, o cara, ele é o estrategista, ele é inteligente. Como que ele deixou isso acontecer, tá ligado? E parece que eles simplesmente enviaram um grupo pela retaguarda lá pra tentar pegar eles lá dentro. E deu certo. O Sem Sobrancelha já foi pra cima com tudo igual louco, fi. Mas o Ryu só perguntou se ele tinha certeza. Você vai morrer, meu parceiro. Já em outro local ali, enquanto o Jubileu tava amassando uma rapaziada, foi dito que a missão secundária falhou. Isso é porque o estrategista tá sendo amassado, né? Nesse momento, o Ryu acabou de amassar o estrategista e o Sem Sobrancelha junto, como se não fosse nada. Até porque eles são bem fracos, né? Jubileu, como sempre, ficou surpreso. E com tudo isso, nós perdemos o estrategista, rapaziada. O maluco foi sequestrado. Juntamente com isso, a moral da Gangbook do Oeste caiu, obviamente. Os rumores, rapidamente, foram espalhados no Colégio do Leste, o que também aumentou a moral deles, né? Diminuiu. Nossa, e aumentou a deles, agora vai ficar bom. E com isso, o sistema avisa que as estatísticas da Gangbook do Oeste diminuíram. Os maluco tava tudo chorando, pensando como que eles vão fazer uma estratégia agora. Então o Jubileu decide convocar uma reunião de emergência pra resolver a situação. Já do lado do Verrugas, ele já tá no território do Leste, totalmente amarrado, né? E o Rano Jantar tava bem de boa enquanto era ofendido por ele ali. Ele fica lá falando que será fiel para toda a sua vida ao Oeste. E vai entrar pra história tendo uma morte honrosa e não vai falar nada. Até que o Rano Jantar tira as cordas que tava amarrando ele. Fala que ele tá falando muita grosseria. E começa a puxar saco dele, mano. Falando que ele é um cara muito bom e sempre quis conhecer ele. Já que ele sempre esteve por trás dos feitos do Jubileu, né? E isso meio que pegou o Berrugas desprevenido, né? Até que o Perereca no Jantar fala que tem um pedido. E ele pergunta o que que é. E o que ele quer é que ele se junte ao Leste, obviamente. O que fez o Berruga falar que ele tá maluco da cabeça. Ele já queria sair no soco correndo no Jantar, pra vocês terem noção. O cara ficou puto ali, mano. Mas ao invés de piorar a situação pra ele e bater nele ou algo do tipo, eles resolveram melhorar a situação dele. Deram até um lanchinho pro cara comer, véi. Mas ele tá ciente de que tem caroço nesse ângulo. Inclusive, voltando um pouco, a gente vê que o Rano Jantar pediu pra um dos vassalos dele fazer uma pesquisa sobre o Berruga. E acabou descobrindo que ele foi pro Colégio do Oeste simplesmente por causa da Haru, tá ligado? O cara foi porque gosta de mulher, obviamente. Então o que eles estão usando pra tentar chantagear ele agora é uma mulher, né, rapaziada? Nesse exato momento, ela tá lá perguntando se ele não poderia contar os planos do Oeste pra ela. E suando frio, ele fala que não, não posso contar. Rapaz, o cara é um guerreiro, hein? O Jubileu tá assistindo isso de longe falando que ele parece bem feliz, tá ligado? E apenas observando a carta, ele notou que o cara tá numa espécie de karaokê. Só que deve ter alguns lá dentro do Colégio dos Caras lá. Então não sabe qual deles vai ser, né? Depois disso, o Sem Sobrancelha também ficou ali se humilhando, falando que a culpa foi dele. Mas aí o Jubileu deu um gritão mandando ele parar que a culpa não foi dele, o erro foi dele, não sei o quê, não sei o quê. E como sempre, ele terminou coradinho, né? Pra resumir a situação, o Jubileu diz que tem um novo plano. O plano agora é resgatar o Berrugas e voltar à moral do Oeste. Com isso, uma nova missão principal foi criada. O sistema quer a queda da Gangbook do Leste. E primeiro, ele deve resgatar o nosso Berrugas. Sabendo que aquilo lá é um karaokê, ele pode estar em cinco possíveis pontos. E a chave pra esse plano dar certo é a nossa Haruzinha. Então partiu começar a missão, rapaziada. Sentadinho no colo da moça, né? Já começa a pensar em tudo que o Jubileu tá pensando, mano. E que vai resgatar ele, provavelmente, né? Mas não tem muito que ele possa fazer agora. Já o Rano Jantar vai usar isso aí pra poder fazer uma emboscada pro Jubileu. O cara também não é burro. O coitadinho fica lá todo triste. Até que a mulher pergunta se ele tá bem. E pedindo perdão ao seu mestre, ele se vira para aquele local, né, rapaziada? Falando que deu o seu melhor. Olhando pela carta, o Jubileu tá querendo comer o botico dele agora. Strategista sortudo da miséria. E agora tá na hora de botar esse plano em prática. Do lado do Rano Jantar, eles tão falando que vão pegar o Jubileu. Lá, ele. Tá aparecendo os inscritos aqui, né? Todo mundo quer o Jubileu. Jubileu de lá, Jubileu de cá. Traz Jubileu, Rafoso. Eles não tiram o Jubileu da boca, né, rapaziada? O Rano Jantar avisa pro seu pessoal ali que se eles encontrar o Jubileu, é pra chamar ele que ele mesmo quer pegar o Jubileu dessa vez. Tô falando, né? O Vassalo pergunta aí quanto à sala de karaokê. Até que do nada entra um maluco falando que eles têm um problema. Como sempre. O pessoal do Oeste tá nesse momento atacando a sala de karaokê aonde tá o Berruga. Eles não fazem ideia de quem é, mas já tá acontecendo. O Rano Jantar fica perplexo, porque não tem sentido. Os caras já tá ali atacando, eles nem sabem de nada. E parece que grande parte das tropas deles já foi de arrasta. O que rapidamente fez mais reforços chegar no local. Até que um dos malucos caídos fala ali pra eles tomar cuidado. E com isso podemos ver alguém de saia se aproximando ali. E eles perguntando quem é ela e também ao mesmo tempo mandando procurar quem que fez isso. Até que do nada ela mete-lhe uma pernada na cabeça do maluco. O cara ficou sem entender porque que levou um chute de uma mulher do nada, né? Até que eles finalmente perceberam quem que tava na frente deles, mano. Quem tava na frente deles era a nossa Haruzinha. Falando que eles realmente não reconheceram ela dessa vez. E ficou toda envergonhadinha por estar usando essa roupa, tá ligado? Claro que isso foi uma ideia do Jubileu, né? Falando pra ela botar uma saia aí pra cima dos caras. Ah, por que que eu tenho que botar uma saia, Jubileu? Porque eu quero te ver de saia. Porque esse é meu plano, escuta o que eu tô falando. O plano dele era simplesmente fazer ela ir vestida como uma menina pra lá. Assim o Leste não vai perceber que é ela e vai deixar a guarda baixa. Ou ele só queria ver ela de vestido mesmo, né? Mas agora vendo a situação ela entendeu o porquê disso. Realmente tá funcionando, né? Claro que ela não queria fazer isso. Mas ela se lembra que tá em dívida com o Jubileu. E ela vai pagar isso agora. Já na sala do karaokê eles perceberam que tá tendo uma barulheira lá fora. Isso significa que a Haru tá chegando perto, tá ligado? Até que o maluco que sempre aparece pra avisar o que tá acontecendo. Chega pra falar que é a Haru que tá atacando eles. E que ela tá muito linda. Não que essa informação seja relevante, mas eu tô falando, né? Mas o Han no jantar tá despreocupado. Falando que deixou alguém pra cuidar daquele local. E esse era o Ryu, né rapaziada? Esse maluco incomoda, hein? O cara é o número 3 do colégio, mas tá sempre resolvendo os pepinos. E assim começou a missão de queda da Gangbook do Leste, dali. Voltando pra Haru, ela tá esquivando de um golpe. Enquanto acerta um rodado na cara do maluco. Que já fez ele apagar na mesma hora, né? Ainda segurou pela cabeça pra tomar apoio e dar um chute na boca do outro. Essa nasa Haru é boa, hein rapaziada? Em todos os sentidos. E voltando pra explicação, o Jubileu, enquanto arrumava ela ali. Dizia que a missão era simplesmente resgatar o Berrugas. Já que daí a moral deles ia subir de volta. Então é só resgatar e voltar, beleza? Você consegue fazer isso? E obviamente que ele também não quer que elas se machuquem, né? E o Berrugas tava lá, rapaziada. Bem de boa. Aproveitando cada momento e cada fungada. Até que a Haru entra pela sala correndo falando que finalmente encontrou ele. Ele pra disfarçar se levanta dando um xilique falando que nunca vai trair o oeste e não sei o que, tá ligado? A menina até fica aí surpresa, né? O que que esse maluco tá falando nada? Ele só não fazia ideia de como que eles iam fugir agora. Estando bem no meio do território inimigo, né? Mas ela catou a mão dele e bora sair daqui imediatamente, meu consagrado. Nesse momento ele coradinho só podia falar que a Haru é a garota mais bonita que ele já viu. Se é garota eu não sei, mas quem é bonita é. Isso aí eu tenho que concordar. Até que alguém para eles. E é o Ryu perguntando se eles já estão indo. Ela já avisa logo que o estrategista vai ter que fugir sozinho. E ela vai ter que ficar pra trás pra poder segurar esse maluco aqui. Ele pergunta, tá, mas e tu? Como é que você vai fugir depois? Não sei o que. E dando um chutaço no Ryu, ela só manda ele ir embora agora. O Ryu só deu uma olhadinha pra cima, perguntando se isso ali é uma calcinha. E ela meio brava, fala que na verdade é uma cueca. Aí ele ficou meio decepcionado e botou ela pra rodar num chutão, filho. Mas essa luta aqui tá parecendo que vai ser das boas, hein rapaziada? Ele já foi logo se alongando, falando que ela parece interessante. E enquanto isso o estrategista tentou sair correndo com tudo pela sala fora. Ele olhando pra isso começou a dar risada, perguntando se ela sabe o porquê que ele tá deixando o cara fugir, né? Que é simplesmente porque tem muita gente lá fora esperando. Então não vai ser muito fácil. Ainda mais fraco do jeito que ele é, com certeza ele não vai passar, né? Então ela que faz uma pergunta agora. Perguntando se ele sabe o porquê que ele mandou o estrategista ali correr sozinho. E ele pergunta o porquê. E ela fala que é porque o Jubileu falou que daria um jeito. E se o Jubileu falou, tá falido, rapaziada. Nesse momento o Geral tava vindo pra cima do Berrugas pra estourar ele no soco. Até que ele para, fecha os olhos, achando que esse seria o seu fim. E foi nesse momento que o Jubileu decidiu usar a carta de mudança. Pra quem não se lembra, essa é aquela carta que dá pra trocar as estatísticas de dois membros. Uma vez por dia, pra resumir, ele vai trocar as estatísticas atuais dele com o Berrugas. Mano, aquele leque do Berrugas que ele vive abanando por aí vai virar a sua arma. E ele já saiu arrebentando geral na porrada. Os caras ficam todos perplexos, né? Como é que aquela mula ali é tão forte? E isso é simplesmente porque agora ele tá com o status do Jubileu, rapaziada. E liga no status do Berrugas. Aí ele já começa a falar que ele mesmo vai fazer a unificação que o mestre dele tanto quer, já que agora ele é poderoso. Ele vai pra cima, igual o Narito, correndo com as mãos pra trás pra amassar os caras. E o pior é que ele tá fortão mesmo, mano. Ele tá esbagaçando geral na porrada. Tá esquivando, tá batendo. Tá até falando que o Daniel não vai ser mais páreo pra ele agora. Pô, o Daniel esmagou o Jubileu e ele tá achando que vai ganhar. Olhando isso nas cartas, o Jubileu já começa a dar risada falando que ele é detestável, né? E é óbvio, velho. Ele já tava pulando ali, felizão, que vai ser muito mais fácil agora com as habilidades dele. Até que ele começou a pensar que tinha que se esconder. Porque se ele for pego agora com as estatísticas aqui do Berrugas, ele tá morto, né? E, mano, foi nessa hora que ele tomou-lhe uma bica nas costas, velho. Adivinha logo quem que veio pra estourar ele no soco dessa vez? Ou no chute, né? O Girino no jantar em pessoa, velho. E isso agora vai ser um problemão, né? Já que o estrategista que tá com as habilidades dele, ele tá lascadinho. O Jubileu só pergunta se ele realmente quer enfrentá-lo, já que antes ele arrebentou o Douglas sozinho. Claro que a ideia dele é só ganhar algum tempo, né? E o Rano Jantar sabe disso, já que ele tem uma inteligência de A+. Então ele vem pra cima perguntando se não era isso que o Jubileu queria, uma luta mano a mano entre líderes. Aí o Jubileu deu uma travada, né? Se ele tivesse os poderes dele, provavelmente era o que ele queria. Mas agora ele vai ser esmagado. E iria. Se o Gol Rajun não tivesse aparecido pra salvar o dia, obrigado Gol Rajun. O Rajun já chegou falando que gostaria muito de ver um mano a mano assim. Principalmente entre o número 1 do leste e o ex-número 1 do oeste. Só que nesse momento alguém passou atropelando o Rajun. Jubileu já entrou em choque. E era simplesmente o touro chifrudo do Douglas, que tá com o status meio apelão depois de ter despertado, né? O problema aqui é que os poderes do Jubileu só vão voltar depois de 2 minutos. E haviam dois dos maiores monstros na frente deles agora, tá ligado? Não vai dar tempo. O Rajun já começou a pedir pro Jubileu soltar ele. O que deixou ele surpreso. Ele não pretendia fazer isso, né? Quando ele repete que pediu para soltá-lo. E nesse momento, rapaziada, um membro da equipe Gol Rajun está cheio de convicção. Você já tá ligado o que vai acontecer aqui, né? Era pra ele ter despertado naquela vez. Mas naquela vez deu tudo errado. Seu despertar foi cancelado. Na verdade ele foi esmirilhado, né? Com isso, o Gol Rajun fala que o Jubileu segurando ele assim faz ele se sentir um merda. E enquanto isso, o sistema avisa que o espírito soberano começa a dominar Gol Rajun. Ele foi pra cima dando um soco no Douglas ali, mas o Douglas desviou falando que ele não é tudo isso. Acertando um porradaço no bucho dele falando que ele não tem motivação. E inclusive diz que ele parece muito desesperado pra alguém que quer lutar. O complicado é que o Jubileu não pode fazer nada com esse status porco aqui do Belguinhos, né, mano? O Douglas tava amassando ele nesse momento. Até que o Rano Jantai apareceu na frente do Jubileu pronto pra dar uma bicuda nele perguntando o que ele tava olhando. Só que o Rajun passou na frente e levou a bicuda na cara por ele, tá ligado? Rajun diz que cuidará deles e é pro Jubileu resolver isso logo, arrumar um plano pra ele sair dessa. E o Jubileu meio que frustrado diz que tá certo. Voltando pra luta da Haru, o Ryu tava enfrentando ela. E ele tava falando que ela era muito fraca. Mas dizia que ela era corajosa, pelo menos. Mas ela também não era rápida, ele não sentia nada dela, nenhum poder, nada ameaçador. E se preparando pra golpear, ele se questiona como que ela se tornou o número 3 do Colégio do Jubileu. E enquanto ele perguntava isso, tomou um chutão na boca. Do estômago. Então ele começa vindo pra cima de novo, se questionando se ela está, por acaso, escondendo o seu poder. Ela já tava dando outro chutão na boca do maluco, véi. Ela fez isso, como sempre, usando a sua capoeira, né? Aí ela mudou a posição de mão e chutou pra cima agora. O maluco, nesse momento, só pensava que queria ver tudo que ela tem. Ele queria ver ela usando todo o seu poder. Então ele cata ela pela cintura, numa posição meio estranha, rapaziada. O que pegou ela de surpresa, né? No outro momento, ela tava de cabeça pra cima, normal. E aí explodiu ela no chão de costa, véi. Ela ficou lá jogada igual bosta. Até que o outro capanga ali chega falando que a situação não é nada boa. E isso é porque o Berrugas tá passando, amassando todo mundo. E ele tem que ir lá resolver isso aí. E ele fala que tá indo, então é pra eles cuidar da menina no chão ali. Mas ela manda ele esperar. Porque eles ainda não terminaram as coisas por aqui. E ele fala que já terminaram sim. Isso porque a Gangbook do Oeste está completamente cercada agora. A moral do Oeste continuava a cair, rapaziada. Tava complicado. Se o estrategista não voltar, o debuff vai tá como? Pesando. E ele por si só, sozinho, já tava quase conseguindo fugir. Ele já tava vendo a porta onde ele ia sair. Só que entrou um cara pra dar um soco nele, que parecia ser um figurante normal. E o soco pegou em cheio na boca? Sim, porque simplesmente o tempo da carta de mudança acabou. A estatística do nosso Berrugas aqui voltou pro normal, rapaziada. Ele é só um bote agora, novamente, né? Até o maluco fica surpreso com essa própria força ali, tá ligado? Perguntando se ele não era forte. Os caras estavam falando que era impossível de bater nele. Inclusive, era o que novamente estava sendo informado por Rano Jantar agora. O maluco chegou todo felizão. Ao invés de trazer desgraça dessa vez, tá falando que eles realmente pegaram o estrategista de volta. Ouvindo isso, o Rajun fala pro nosso Jubileu ir agora, fugir e tentar resgatar o Berrugas, né? Só que o Jubileu fala que não, meu parceiro. Eu vou ficar aqui até o final. Ele já aprendeu tudo com muito isso. Ele já aprendeu tudo com muito isso. Você é burro, cara. Ele já aprendeu que ele nunca mais vai deixar o estrategista desprotegido novamente, rapaziada. Olha quem chegou pra salvar o cara. A tatuada do Kuza. Com isso, o sistema avisa que o estrategista foi resgatado. E novamente, a moral do oeste voltou a subir. Os debuffs começaram a sair, né? O que vai facilitar as coisas agora. E a do leste começou a cair. O que facilita todo o Kuza sair arrebentando todo mundo na porrada. Ele tá lá todo felizão, falando que com certeza se apaixonou pela garota certa, tá ligado? Esse Kuza não vale nada, mano. A Haru também voltou a arrebentar todo mundo, falando que agora é a vez dela. Voltando pra porradaria do Jubileu, o Douglas tá vindo correndo na direção dele. Ele quer derrubar logo o chefe, logo o Jubileu. Ele vai derrubá-lo dessa vez. Ele já veio pra juntar-lhe as pernas dele. Só que o Jubileu segura ele com uma mão e explode a cabeça dele no chão, velho. O Perereca no armoso já veio por cima, querendo dar uma voadora, lamentando a queda do Douglas. Até que o próprio Douglas fala pro Rani do jantar não vir, pra ele vazar. Só que, mano, só com tapa o Jubileu tirou ele fora da jogada. Ele ficou incrédulo, tá ligado? Isso é porque o Jubileu usou novamente a sua carta fera doninha lá. Então tá na hora de dar uma brincada de verdade, né, rapaziada? No próximo frame já dá pra ver onde é que passou o corte do Jubileu. Mano, ele rasgou o cara de todos os lados possíveis. O Douglas vendo isso com os olhos fechados achou que isso era impossível. Como que ele derrotou o líder top 1 do colégio do leste apenas com um ataque? E é real, rapaziada. O sistema avisou que o Rani do jantar foi realmente derrotado. Só com tapa, tá ligado? Isso é pra vocês verem a diferença aí que tá entre os colégios, né? E o mais impressionante é que o Jubileu, tendo forte assim, não consegue derrotar o norte. Então imagina o nível dos caras de lá, tá ligado? Nossa, eu tô louco pra ver o top 1 de lá brigando, véi. A Gangbook do leste vendo que o líder deles caiu em um simples golpe começou a baixar a estatística muito forte, tá ligado? E inclusive o sistema avisa que ele recebeu uma recompensa oculta por completar a missão antes do esperado. Ele completou a missão de derrotar Rani do jantar. E com isso ele ganha uma carta de platina, mano. Parece que chegou a hora de nós iniciarmos o nosso contra-ataque. O Douglas se ligando que a merda já tava feita, né? Começou a ficar puto, véi. E já foi logo gritando pra todo mundo fazer alguma coisa, véi. É pros caras catar o Rani do jantar e sair correndo daqui agora. Não importa o que aconteça. Ele deve sair daqui a salvo, né? Os malucos realmente botaram em cima da garupa do Mahamota e tava dando no pé, véi. E o Douglas até falou pros caras não se importar com o Jubileu e o outro, que ele vai dar um jeito. Mano, o Rani do jantar acabou de ser apagado com um soco, tá ligado? Vai fazer o quê, meu parceiro? Não sei. Com isso, nossa missão foi alterada. Eles devem ocupar os cinco locais do leste restantes. E o Jubileu já foi logo tirando onda com o Douglinhas. Falando que faz um tempo que eles não brigam, né? Só que o Rani do jantar fica na frente dele, mano. Falando pra deixar isso com ele dessa vez. Parece que ele guardou mágoa, né, rapaziada? Ele já vai logo falando pro Jubileu vazar e ajudar os outros que ele cuida das coisas por aqui. E o Douglas também não perdeu tempo, já veio correndo pra cima. Ambos se arrebentando ali, enquanto o Rajum fala que quer saber o que é esse desespero que ele tanto fala. E com isso, o potencial de o Rajum está subindo, rapaziada. Chama no despertar. Mas o Douglas no próximo frame tava atorando ele na porrada. Tava arrebentando ele, enquanto perguntava se ele sabia o que era desespero de verdade. Falando que ele nunca teria perdido pro Jubileu se ele tivesse desesperado naquela época. E ele mandava o Douglas calar a boca enquanto tentava socar ele. Mas o Douglas juntou ele. E aí você já tá ligado o que vai rolar, né, rapaziada? É o famoso golpe racha-colona. Aí quebrou no meio. Já apagou os olhos, já deu os caras já. Aí adivinha só, ele levantou de novo. Ebrou de novo. Mano, na moral, até o final dessa obra aqui vai ter pelo menos uns 12 cadeirantes, pelo que eu tô vendo aqui. Todo mundo com um pino na coluna, no mínimo. O próprio Douglas fica zoando ali que ele caiu em apenas dois golpes. Dessa forma ele nunca vai conseguir, porque ele não tem realmente um objetivo pra vencer. O Rajum já tava se levantando quando o maluco pisa na cabeça dele, falando pra ele ficar no chão. Porque ele não tem motivo pra se levantar, não tem desespero. E ele começa a pensar nas palavras do Douglas. Mas o Douglas chuta ele na boca de novo, falando que ele não tem nada pra proteger. Ele queria saber como que ele pode arrumar essas coisas. E o Douglas chuta ele de novo, falando que não tem nada com que ele se importe. Ele queria saber o porquê que ele não tem isso. E o Douglas veio pra terminar o serviço. Olha, até rimou. Só que o Douglas se surpreendeu com o que viu. Mesmo estando desonverjado. O Rajum segurou o pé dele, rapaziada. E aí começou a ter lembranças do passado. De que no jardim de infância, até mesmo no fundamental, era ele quem reinava naqueles locais. Não tinha nada o que ele temesse. Nada poderia assustá-lo. Então o porquê? O porquê ele se perdeu? Ele diz isso enquanto lembra do Daniel falando como que ele conseguiu ficar mais fraco. Então ele lembra dos rolezinhos em que participou com o Jubileu. Ele começou a gostar da paz e de fazer parte de um grupo. E começa a se lembrar de que era mais forte quando estava sozinho. Com isso nós podemos ver que o potencial de Go Rajum começou a aumentar, rapaziada. E isso é porque está na hora agora de ele voltar. Então o potencial de Go Rajum atingiu o seu nível máximo. O potencial de Go Rajum despertou. Nossa, eu esperei pra ver isso, tá, véi? O cara foi o último a despertar, eu acho. Só quero ver o status dele. Agora no escritório da Gangbook do Norte, o Daniel tá falando que o West não vai perder. Porque eles têm o Rajum. O maluco que estava jogando contra o Daniel começa a perguntar. O Rajum é aquele que tomou um pau do Jubileu? O potencial dele é realmente tão alto assim? E ele diz que sim, é verdade que o cara tomou um pau do Jubileu. Mas ainda assim todo mundo sabe que o Go Rajum é capaz de fazer a unificação da Gangbook. O cara fica surpreso com essas palavras. O maluco fala que o Rajum só ficou fraco por causa do afeto que recebeu dos companheiros. A maior força do Go Rajum vem do seu eu do passado. Se ele puder voltar a ser o que era antes, ele realmente pode virar a Gangbook de cabeça pra baixo. Com isso, o sistema nos avisa que a força física de Rajum foi recuperada completamente, como bônus do despertar dele. O Douglas veio pra cima correndo, mano. Ele veio pra juntar o Rajum, enquanto o sistema avisava que junto com o despertar do potencial de Go Rajum, ele também receberá uma carta de ataque exclusivo. E ao abrir essa carta, o nariz do Douglas já explode, rapaziada. A carta que ele abriu é o retorno do soberano. A cada ataque desferido pelo usuário, um clone pode aparecer e fazer um ataque duplo no oponente. E ainda dá a entender que vai ter um efeito de conjunto futuramente, tá? Nesse momento, o Rajum tava indo pra cima metendo-lhe porrada. E usando o seu jutsu do multigone da esombra ali, o Douglas tava só levando na boca. Até que ele decidiu mudar e veio correndo pra cima pra pegar as pernas de novo. Só com o Rajum dele um socaço no nariz do maluco, véi. Então ativou o método de luta case. Agora era possível ele usar as duas técnicas ao mesmo tempo. O jutsu multigone e a técnica case. Dessa forma, o Douglas foi realmente derrotado muito rápido, rapaziada. Rajum só mandou os caras avisar a todo mundo que o Douglas realmente caiu. Pra eles, acabou agora. Jubileu tava correndo pra outro lado pra ajudar o pessoal, até que o sistema avisa que o Douglas caiu. Olhando pra trás, ele dá um sorrisinho. Ele sabia que o Rajum ia conseguir. Acendendo o seu singaro, ele fala que tá se sentindo merda e precisa de um banho agora. E se liga no status desse cara, mano. Nossa senhora. Mano, graças ao despertar dele, ele acabou com o antigo top 1 do sul, tá ligado? Que até o então o cara era impossível de ser derrotado. Teve que juntar a galera pra pegar ele e ele acabou com o cara rapidão. Será que já é possível nós mirar no top 2 do norte? Eu tenho certeza que não. Agora no karaokê do leste, olha só quem tá dormindo aqui com uma bela adormecida. E acabou despertando do nada. Ele já foi logo perguntando onde é que ele está e não sei o que. Até que ele se lembra que tomou um sacode do Jubileu, mano. Furioso, ele dá-lhe um socão rebentando a mesa. Xingando um monte, tá ligado? Perguntando como, caralhos, aquele cara ficou tão forte do nada. Perguntando a situação pro cara. O cara fala que, pô, o Douglas já caiu e nós estamos todos fodidos agora. O que você quer fazer? A Jun ouvindo toda a situação, começa a ficar furioso. Se perguntando se ele realmente teria o mesmo fim que a Gangbook do Sul teve. Então se levantando ele fala que eles não terão nenhum plano. Já que nenhum plano vai funcionar contra esses desgraçados aí. Ele só manda para que todos ajam por conta própria agora. Fala pra eles lutarem até a morte. Enquanto isso, o potencial do perereca no jantar começou a subir descontroladamente, rapaziada. E mano, o que que essa cicatriz na boca dele aqui foi do soco que ele levou do Jubileu, será? Ficou da hora, hein? Marcas de guerra já. Tomou-lhe um soco que rachou o beiço. Parabéns. Mudando pra onde o Jubileu está, ele tá carregando a Haruzinha numa bike. Até que a Haru explica pra ele que o Ryu deixou o estrategista fugir e ele não parecia desesperado. Perguntando se tá tudo bem. O Jubileu sabe que mandou a tatuada pra lá pra cuidar disso, né? Mas será que tá tudo certo? O que que o Ryu deve tá fazendo? Será que ele tá rindo essas horas? Até que do nada aparece um maluco ali mandando ele parar. O Jubileu pergunta como é que tá a situação e ele fala que vai explicar. No momento, a Gangbook do Oeste e a Gangbook do Norte estão atacando os dois lados da Gangbook do Leste. Mas a resistência deles é bem forte. E também avisa que encontraram mais um ponto de comércio do Leste. Onde nesse momento, o Yu-Gi-Oh! vai sair no soco com aquele tiozão velho lá, top 3 do colégio. Ouvir isso deixou o Jubileu meio pra baixo. E a Haru já foi logo perguntando se ele não era para ser o suficiente contra o outro cara lá. Mas não é isso que preocupa ele, tá ligado? Então a Haru já pergunta logo o que que é então. Mas ele fala pra deixar pra lá. E ela fica insistindo pra contar. Nesse exato momento, tá os dois lá, um de frente do outro prestes a lutar. Mas o povo tá perguntando por que que eles não lutam logo, né? Até que o maluco pergunta se ele não deveria manter a promessa que fez para o Douglas. E ele simplesmente não disse nada. Voltando um pouquinho pro passado, rapaziada, a gente pode ver o Douglas sentadinho num banco. E o Yu-Gi-Oh! indo até ele pra conversar. O maluco já foi logo cheirando o cangote dele? Mas o que é isso aqui, Douglas? O Douglas chamou ele lá pra falar que a guerra tava se aproximando e que ele precisaria fazer uma coisa. Ele teria que trair a Gangbook do Oeste. Naquela noite ele explicou que o Leste podia ajudar a trazer o Sul de volta. E ele era muito importante pra isso. Ele precisa trair o Oeste e entregar o Jubileu. Afinal, eles são amigos, não é mesmo? Mas do nada o Yu-Gi-Oh! já mete ele um chutaço nas pernas do top 3 do colégio, mano. O maluco ficou até sem entender a situação, já que era pra ele estar do lado dele, né? Realmente o Yu-Gi-Oh! vai trair o Douglas? E aí ambos os lados já saíram na trocação de porrada franca. O maluco pergunta se o Yu-Gi-Oh! não tava em dívida com o Douglas. Ele realmente vai trair ou tu simplesmente se apaixonou pelo Jubileu ou Yu-Gi-Oh! O maluco começou a falar um monte ali que o Douglas vai ficar triste por saber disso aí e vai tá seguindo um idiota do Jubileu e não sei o que. Só que mano, o Yu-Gi-Oh! sabe como que é o mundo lá fora, tá ligado? Eles são apenas peixes pequenos, vamos dizer assim. Ele já veio chutando as pernas do cara de novo, mas o cara defendeu e tentou golpear o rosto dele. Ele esquivou e chutou novamente, mas acabou levando um baita de um uppercut no queixo. Então ele chutou de novo nas coxas do cara. O maluco começou a achar que ele era bem persistente, vamos dizer assim, né? E chutou de novo. Era óbvio que o objetivo do cara era lascar as pernas dele pra ele não conseguir andar mais direito, né? Então o maluco veio pra cima com tudo. E o Yu-Gi-Oh! preparou pra chutar ali. Ele se ligou que era um chute baixo, mas mudou de ideia de repente. E o Yu-Gi-Oh! ia chutar baixo, mas chutou lá na cabeça, filho. Mano, os caras até parou de brigar. Os caras estavam se puxando o cabelo. Que merda de briga é essa? Vai escutar porque saiu um som muito estranho da porradaria, tá ligado? No entanto, o som veio do choque entre as porradas na guarda. Não chegou a pegar na cabeça do cara mesmo. O maluco fica lá falando que ele é muito óbvio e não sei o quê. Aí do nada ele se envergou pra trás ali, eu não entendi direito. Falando que é assim que termina uma luta. E mano, ele veio... Ele veio lá de trás numa cabeçada que porra é essa? Esse cara não tem coluna não, cara. Só com essa cabeçada aí. Apesar que não é só, né? Que foi a cabeçada. Mas o Yu-Gi-Oh! já foi dar uma deitadinha ali, rapaz. Tá a mimir. A galera do leste começou a achar que já tinha vencido. E o Yu-Gi-Oh! estava jogado no chão igual bosta. No entanto, uma presença demoníaca foi sentida ali por perto. Todo mundo sentiu uma energia sinistra se aproximando. Eles olharam para a pessoa, mas não sabiam quem era esse cara. Mas ao ativar a carta Diablo, pelo menos a gente já sabe quem é, rapaziada. Se liga no pançudo chegando no rolê. E enquanto isso, o sistema avisa que as estatísticas de todos os inimigos próximos foi reduzida. O maluco fala que finalmente encontrou o seu objetivo. Ele estava esperando pelo Kuza esse tempo todo. Ele estava esperando pelo portador do Karate extremo do estilo Yamazaki. O monstro finalmente chegou no campo de batalha. Rapaziada, até aqui tá tudo muito bonito, né? Tudo legal, tudo lindo. Só que eu admito para vocês que eu li pelo menos uns dois, três capítulos pra frente aí. E o motivo disso é porque eu comecei a me sentir meio saturado dessa bodega. E isso foi porque muita gente começou a despertar do nada, mano. E eu senti que, sei lá, tá começando a ficar meio banal essa parada aqui. Então eu vou resumir esses três capítulos muito rápido, tá ligado? Normalmente eu fico ali falando de cada capítulo, um por um bem certinho, né? Mas dessa vez eu vou dar uma resumida boa aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando. Depois que o Kuza chegou lá naquela sala pra ajudar o Yu-Gi-Oh! Ele ficou, acho que, sei lá, uma meia hora arrebentando o cara no soco. Mas explodindo o maluco no soco mesmo. Porrada do que o teu lado, rodado do gordinho no ar, os caras. Só que aí o cara despertou e veio esmagando o Kuza pelas costas, velho. O cara tava com status, tipo, mais quebrado que qualquer coisa que eu já tenha visto até agora aqui. Isso é claro porque não dá pra ver o status do norte ainda, que deve ser maior, né? Mas mesmo assim é um baita de um status, velho. E aí o jogo virou, ele começou a amassar o Kuza. Com isso, rolou uns flashbacks do Yu-Gi-Oh! falando que a família dele morreu, não sei o quê. E os malucos falando que ia usar ele, já que ele era descartável e ninguém ligava pra ele. E ele sabia disso, tá ligado? E inclusive até anotou num caderno que é pra não esquecer, né? Então depois chegou o Jubileu pra ele. E esse aí ele sabia que era diferente. Então mais um despertou nesse mesmo episódio. E o Yu-Gi-Oh! deu uma despertadinha ali junto. O cara veio pra cima com seu status cheatado. E o Yu-Gi-Oh! preparou pra dar-lhe um chute. Era o chute, na verdade, né? Inclusive ele usou uma carta que ganhou por ter despertado lá. Que deixava três vezes mais forte o bagulho, com dano crítico, não sei o quê. E acertou numa bela de uma lapada na perna do cara, dando dano crítico 3x lá. Chegou a quebrar o osso da perna, velho. O maluco saiu voando e ficou no chão igual bota. E o Yu-Gi-Oh! nesse momento tava com o status tão roubado quanto do cara. Aí pensei, pô, mais um despertar, né? Já despertou o Rajun, despertou não sei o que. Acabei de resumir um episódio pra vocês, rapaziada. Vamos pro segundo. No segundo, o Rano Jantar soube que o maluco lá caiu pro Yu-Gi-Oh! né? Ficou todo putinho e começou a mandar o cara ligar pro Rapunzel lá. Avisando que se ele perdesse, ele iria matar ele de verdade. Tava coringando já. E o Rapunzel tava lutando com a tatuada do Cusa, tá ligado? Ela tava em desvantagem, como sempre. Porque o estado dela também não é dos melhores, né? Até que usando das suas técnicas e com vários momentos de superações lá, ela conseguiu superar o cara e botou ele pra dormir. No entanto, adivinha só. O cara vai despertar também, rapaziada. Todo mundo vai despertar agora. Uhul! O maluco já veio dando uma bordoada no estômago dela e começou a arrebentar ela toda. Aí começou a falar que o pai dela batia nela, deduziu só por ela estar usando espada. Aí ela começou a usar a espada pra poder defender a mãe do pai, que ele era alcoólico. Burrão! Pra ela, o bagulho era o seguinte. Uma mulher não pode vencer um homem. Mas o pai dela passou uma técnica pra ela lá, que mesmo uma mulher conseguiria vencer um homem se acertasse essa parada aí. E como vocês podem ver, tem mais uma pessoa despertando, rapaziada. O maluco veio pra cima e não sei o quê. Mas quando ela finalmente, realmente despertou aí, dessa vez foi bem bonito, né? Um baita de um despertar. Ela usou a carta que ela ganhou exclusiva por ter despertado também, que aumenta sua força e velocidade, mas reduz a resistência, pelo que eu vi. E arrebentou o cara numa madeirada na cabeça. Pronto, mais um dormiu e mais um despertou. Quer dizer, dois despertou e um dormiu. Com isso, o sistema avisou que quatro dos cinco locais já estavam pegos, né? Vamos dizer assim. E foi então que o Jubileu finalmente chegou no karaokê, onde tava o Rano Jantar. Jubileu veio até aqui pra finalmente acertar as contas. Mas o status do Rano Jantar despertado tá meio cabuloso, rapaziada. Bom, entenderam por que eu falei que eu ia resumir dois capítulos dessa forma? Tá certo que era pra ter toda a história de superação deles ali, mas, mano, três capítulos seguidos de gente despertando é meio complicado, né? Bem dizer, eu esquipei tudo isso pra nós ir direto ao ponto. Tá na hora de sair na porrada com o Rano Jantar de novo, rapaziada. E ele agora tá despertado, né? Jubileu quando chegou lá e ele estranhou as paradas, porque os guardas não estavam obstruindo a passagem dele. Inclusive, tava falando pra ele entrar, tá ligado? Já que o Rano Jantar tava esperando ele lá dentro. E com isso, a missão foi atualizada. Ele deve derrotar o Rano Jantar despertado agora. E, inclusive, ele tem um limite de tempo de uma hora. E eu pensei que ele só ia entrar e já ia achar o cara. Na verdade, meio que sim. Ele olhou e achou o cara lá na frente. Só que daí, quando ele saiu correndo pra pegar o cara, pra sair no soco, ele foi interrompido por vários guardas. Então, ele usou seu slime pra pegar suas armas e defender os ataques. E, finalmente, ele entendeu que isso aqui é uma armadilha, obviamente, né? E olha como o bagulho ficou meio banal, rapaziada. Até os malucos mais random que tem aqui na obra tá despertando, véi. Porra, é assim? Ah, inclusive, descobrimos um pouco depois aqui que o Rano Jantar mandou um clone dele narigudo lá pra ludibriar o Jubileu e fazer ele perder tempo, tá ligado? A ideia dele é mandar geral pra cima do Jubileu pra cansar ele, pra depois ele ter vantagem sobre isso numa luta mano a mano, tá ligado? Não muito tempo depois, o Jubileu já tinha derrotado um bocado e tava muito cansado. Saiu correndo por aí, procurando, procurando e cansou mais ainda, tá ligado? Até que ele achou mais um bocadinho de figurante e, como sempre, despertado. Que agora é normal, né? Passar um civil na rua vai tá despertado. O entregador de pizza vai tá despertado. Tu botar o celular pra despertar, ele vai despertar antes porque ele já tá despertado. Só que, na verdade, eu achei que o Jubileu tinha aberto a porta e encontrado os caras, mas quem abriu a porta foi outra pessoa. Foi esse maluco gigantesco de bigode aqui, ó. O maluco já entrou mandando ele escalar a boca, véi. E esse cara é uma das pessoas que a nuvem recrutou. No caso, outra nuvem clonada, tá ligado? O Jubileu, na época, até estranhou, mas, bem dizer, foi a ordem dele, né? Ela disse que recrutou essas pessoas porque elas podem ajudar no negócio que ele quer criar, além de que também tem umas habilidades físicas muito boas. O menino ali se chama Yô Sujin. Ah, Sujin, menino. Parece que ele é um ginasta profissional e é extremamente rápido. No entanto, ele odeia ser incomodado. E, mano, Yô não é o mesmo nome do líder do norte? Será que eles copiaram logo o irmão do cara, tá ligado? E o outro é o tio do bigode. O cara é muito forte e resistente. Diz a nuvem que o melhor de tudo é que ele é um cavaleiro, hein? Deu o status dele aqui pra vocês verem. Então, depois de mais um bocado de porradaria, rapaziada, finalmente chegamos na sala do Rano Jantar. Parece que até as nuvens vão ajudar nessa trocação aqui. E o Jubileu já foi logo usando o espiar pra ver como é que tá a situação aqui também, né? Até que a gente vê o Rano Jantar arrumando soqueiras na mão. Aquele soco inglês, tá ligado? Falando que hoje um deles irá morrer. Se liga no status do cara depois que o Jubileu usou o espiar. O cara tá muito big, tá ligado? Tô achando que isso aí deve ser tipo um limite do despertar. Agora é pra passar isso aí só com as cartas de mestre lá. Não é possível. E, bom, aqui a gente parou no episódio 88. Faltam alguns aí pra nós botar em dia ainda, né? O que vocês acham dessa resumida que eu dei, rapaziada? Vocês acham que foi algo ruim? Claro que eu também não gosto de deixar a história pra trás, né? Mas, porra, tá complicada a situação aí. Todo mundo despertando. O que vocês preferem no próximo vídeo? Que eu já faça logo um compiladão resumindo forte mesmo pra nós chegar nos atuais. Ou vamos devagarinho lançando um videozinho aí por semana, sei lá. Onde eu vou detalhando tudo o que tá acontecendo, como eu sempre fiz, né? Assim não deixando passar nada pra trás. O que vocês preferem? Comenta aí pra mim saber. Também tem a opção de eu ficar meio maleável, né? Você vê que o bagulho tá bom. Eu trago bem detalhado. Se começar a ficar enrolado, eu dou essa resumida de volta aí. Bom, vocês que sabem. Ah, inclusive, antes de eu ir embora, eu quero saber o que vocês acharam desse romancezinho aqui do Jubileu Kabaeque. Gostei dela ter tomado as iniciativas, viu? Como diz a amiga dela, ela é bem safadinha, né? Ah, e só por saber, ainda tem alguém que shippa ele com a sorra, com a loira lá? Depois de ter suas esperanças esmigalhadas, rapaziada? É isso, rapaziada. Se gostaram do nosso Jubileu da Regatinha, deixa aquele like pro mano farozofo aí que a gente se vê na próxima, né? Beijo na bunda e até segunda. Falou!